Eu encontrei a Bete Russo num momento muito desesperador da minha vida Num momento de situação financeira ruim Escarcez de dinheiro Eu murmurava bastante, eu reclamava bastante E daí no Youtube, procurando como conquistar meu dinheiro, minha vida financeira Apareceu o vídeo do Roponopono, das 108 repetições do dinheiro abençoado E aí eu fiz, mesmo sem entender Uma hora depois eu recebi um telefonema Pra mim fazer um trabalho No qual eu iria conseguir arcar com uma dívida que estava me consumindo muito E aí eu fiz Depois eu fui procurar quem era responsável por aquele vídeo E aí achei a Bete Russo Fiz um Betflix nos vídeos dela E aí pude entender que a gente tem que ter gratidão acima de tudo Que a gente não pode reclamar Fiz uma varredura mental E hoje eu posso te dizer que tudo mudou na minha vida Tudo, situação financeira, a escassez Na vida amorosa, em tudo Voltei a estudar Hoje estou concluindo meu técnico de enfermagem Já pensando em fazer uma faculdade Minha vida financeira está ok Entendeu? E é só Vida me surpreende A vida tem me surpreendido a cada dia Só gratidão, Bete, por você Muita gratidão pelo que você tem feito pela minha vida E pela vida dos meus Você hoje mora aqui No meu coração Música 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 Música